O piquetinho rotacionado aí, inspirado no Joel Pinheiro. Só que aqui ficou um pouco maior. Oito piquetes de R$ 4,5,50. Do outro lado, mais piquete. O gado já passou aqui. Agora que acabam as águas, né? Agora começa a tratar, depois que o gado acabar de rodar Soberano Soberano Leva pro vovãozinho aí, novinho, dois anos e meio Vai tomar o pão E...